Olá, preciosos do canal! A Jana está aqui na Missate, né? Se chama assim, né? Missate, linda loja, comprei um maiô lindo, lindo, lindo. Eu quero andar aqui, ó, Missate. Esses modelos assim, bem diferenciados, peças assim, bem comportadas para o nosso público, que também é plus size, também vai ter lingerie, olha, muita peça aqui bacana, moda praia, olha que luxo. E eu estou aqui com o meu, pode tirar esse aqui, meu, para eu mostrar para as meninas? Olha, esse aqui é o que a Jana comprou agora. Mostra aí a peça aí, olha só, menina, esse aqui que a Jana comprou, tá? Eu adorei esse detalhezinho aqui, ó, isso aqui que enriquece muita peça. E aqui, meu amor, que não fica machucando a gente, que a gente compra maiô, aí tem aqueles detalhes que machucam. Aqui não, ó, bem reforçado e não vai machucar, que eu penso nisso na peça por completo. Esse aqui tá R$75,00, esse que a Jana comprou. Olha que bacana, ele plus size, ele tem até o GG, né? Isso. O GG que dá uns R$52,00, mais ou menos, né? Mais bonito. Né? Tá lá e pra? Porque assim, eu peguei um GG desse, meninas, põe aqui, meu precioso. Peguei um GG desse, aí a Jana vai depois provar, falar o que achou da peça. Eu adorei, eu acho que vai ficar perfeita, tá? Mas a Jana quis fazer uma gravação aqui pra vocês verem. Aqui vai ter muita novidade aqui em biquíni, olha só. Bastante variedade mesmo. E agora, chegando o verão, a gente quer sempre achar aquela lojinha pra chamar de sua. Nossa, minha lojinha preferida. Então, eu encontrei essa peça aqui e agora vai ter sempre, ele disse, vai chegar bastante novidade, bastante modelo. Aqui tem muita variedade, menina. E ele falou que vai chegar ainda mais. Olha só, se aqui tem muita, ele vai chegar mais. É top, top, top. É fabricação própria, né? Isso. Olha, moda praia em geral, moda íntima. E apresente esse folhete e ganha 5% no desconto aqui, ó. Dinheiro, tá preciosa? Ó, Missate Oficial. Segue aí o Instagram. Vocês fazem correio? Sim. Ó, correio. Vocês estavam querendo moda praia? Então, aqui é o lugar. Estamos no segundo andar. Tá? Loja 2006, 2007, né? Olha, bem bacana aqui. Moda praia, tem canga, tem variedade aqui. Eu depois venho, faço um tour. Bem bacana pra vocês conferirem, olha. Conjuntinho. Ó, esse aqui tá quanto? Esse tá 55. Ó, 55. Ó, 55. Com pedraria toda luxo, tá preciosa? Olha o detalhe. E é aquela coisa boa. Sim, tá boa mesmo. Produto de qualidade, 55 reais. Quem falar que veio aqui na loja por causa do canal da Jane vai ganhar desconto aqui na loja. Olha! Vai botar os 5% de desconto. Mesmo sem o folheto, tá bom? Olha, se você, ah, você não tá com o folheto, não recebeu o folheto lá fora e disser que veio através do canal Janaína Lemos, vem menina, vai ganhar desconto. Adorei. Esse mil pras nossas preciosas. E tem muita coisa linda aqui também, ó. Moda íntima. Sabe aquelas camisolas show? Aqui tem a partir de quanto? A partir de 20 reais eu tenho. 20 reais. Mas olha só, menina, pra vocês causarem aí, olha, moda íntima, luxuosa aqui, pra vocês fazerem aqueles, né, tá, 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 com o maridão. Então, menina, vem causar aqui, ó, é missate pra vocês. Moda íntima, uma mais linda que a outra, olha. Eita, que luxo. O maridão vai querer casar de novo só pra ter o talão de mel. Ó, bacana, menina. A camisola, calcinha, fio e ainda tem o kimoninho, ó. Olha, quanto tá esse conjuntinho lindo? Essa daqui tá 35. Olha, 35 reais. Gente, eu vi que ele tem peças bem diferenciadas. Adorei. Esses detalhes. Esse aqui vai ter no Plus? Esse eu não tenho ainda no Plus. Ai, meu amor, você vai ter que arrumar no Plus, que minhas preciosas merecem também. Você acha que elas não vão fazer, não vão querer causar, né? Elas adoram. Olha que elas amam mesmo. Produto de qualidade. E esse aqui tá quanto? Esse tá 15 reais no atacado, no dinheiro. Olha, preciosa. Moda íntima aqui, arrasando. 15 reais. Atacado a partir de quantas peças? A partir de 6 peças aqui na loja pra envio a partir de 20. Hum, adorei. Então, olha. Missate, moda íntima aqui, ó. Bem produtos diferenciados. E esse tá quanto, filho? Mesmo preço, 15 reais também. Arrasou! Gente! Gente, olha que produto lindo. A gente já tem vários parceiros que eu faço em moda íntima, mas esse aqui é bem bacana, viu, gente? Eu gosto de trazer novidade. A gente não tá... A vida é pra competir, né? Então, vamos mostrar os parceiros aqui também lindo. Ó, Missate, arrasando aqui, ó, na lingerie. Olha esse. Com detalhezinho em pedraria também. 15 reais esse conjunto. 15 reais. Olha a peça. Maravilhosa. Calcinha, ela tem um detalhe aqui a mais, né? Adorei. Atendimento mil, viu? Adoro loja assim. Gente, a gente tem que vender. Infantil tem também? Tem infantil. Olha que linda. Tal mãe e tal filha. Ai, que linda, ó. Tal mãe e tal filha aqui de arrasar. Esse tá quanto? 35. Olha que luxo, meninas. Olha esse aqui, todo maravilhoso. Adorei. 35 reais, gente. Biquíni, um mais lindo que o outro. Moda íntima também, diferenciada. Faz correio. Aceita cartão? Sim. Ó, aceita cartão. Meu, é aquela loja top, top, top. Vai ficar aqui no canal, viu, meninas? Olha que luxo. Vem conhecer a loja. Tem desconto pra vocês do canal. Vem, corre, meninas. Olá, preciosas do canal. Olha a novidade que a Jana achou pra vocês. Moda praia, plus size, linda aqui. Vai até os 56, preciosa. Olha esse detalhe. Olha, lindas. Até os 56. Mas é aquele produto de qualidade, tá, gente? Peças maravilhosas de confortável também, que é isso aí. Tem que ter um detalhe pras nossas preciosas. Esse aqui tá quanto, minha linda? 55. Ó, 55 reais. Moda praia, plus size show, hein? E temos o nosso maiô. Olha a variedade desse maiô, gente. Olha esse detalhe. A Jana já pegou o meu. Vai ter até o GG, que veste uns 54. Olha que luxo. Esse aqui, olha que linda. Olha, qualidade. Olha esse tecido aqui, gente. É uma lycra maravilhosa. E o nosso plus size, olha aqui. Esse aqui vai ter como tirar, tá, preciosas? E o nosso plus size, que eu gosto de dar um ênfase. Ó, esse também dá pra tirar, tá? E o plus size, ele é assim, ó. Dá sustentação e não machuca, né? Então, todo cuidado nas peças aqui. Maiô, 75 reais. Esse aqui, maravilhoso. Vamos mostrar a pecinha por dentro, pra ver a calcinha. Olha, aquela bem sustentação, tá? Preciosa. Vai ficar comportada. Olha só. Linda, né? Pra gente causar aí na praia. O verão chegou e a moda é aqui, ó. Missate, moda praia, tem lingerie. É um lugar, hein? Esse aqui tá lindo, maravilhoso. Olha que luxo, gente. Esse tá quanto? 55, é o conjunto. 55. Vários estampas. Olha o nosso Instagram. Luxo, hein? Aceita cartão. Enviamos pra todo o Brasil. Vem conferir aqui a loja, no segundo andar. Loja 2006 e 2004. Valtier Premium. Obrigado.